galera, olha só, desculpa o vídeo, mas é porque eu tinha que fazer esse vídeo agora cheguei ainda agora de um show e eu não podia deixar de fazer esse vídeo eu tô aqui no meu camarim, né, que é onde ficam os figurinos da galera, ó, todos os meus figurinos e tudo mais e eu tinha que fazer esse vídeo pra agradecer a Cearamundo, né, por ter me enviado aqui o pessoal da da Arte Chique Chique de Irausuba, esse mimo, ó, acabou de chegar, acabei de pegar na portaria esse mimo aqui, ó, vou filmar pra vocês verem é, acabei de abrir, na verdade, olha só que coisa linda eu justamente quis filmar aqui pra que vocês vissem, ó, além de um brinquedinho a mais, ó, que as meninas me mandaram amei o chaveirinho, tá, com certeza vai estar na minha coleção de coisas do Michael olha só que coisa linda, olha só, olha só olha só, que lindo, eu achei fofo, fofo, cabelinho, ó, os detalhes do cabelinho tá vendo, ó, as meninas da Arte Chique Chique se garantem e essa arte é inspirada nessa que tá atrás de mim, ó, ó tá dando pra vocês verem? né, lindo ó, muito obrigado a vocês, aqui é o Gleidson Jackson, agradecendo pelo carinho imenso que vocês tiveram comigo tô um pouco cansado do show, mas eu não poderia deixar de agradecer, então eu tinha que agradecer agora pra mandar pra vocês esse vídeo, tá bom? já tô enviando aqui pro meu amigo Marcelo, lá da Ceará Mundo, e vamos que vamos, tamo aí como garoto propaganda dessa, dessa ONG que tem feito a diferença não sei mais nem se é ONG, não sei mais nem como é que a gente trata porque a coisa já ganhou tanta expansão que no momento a gente tem mais é que agradecer a vocês pelo imenso carinho, tá bom? só agradecemos a vocês pelo imenso carinho de ter feito esse trabalho ter tomado uma expansão tão grande beijo no coração de todos e muito obrigado querendo, mandem mais presente vai ser um prazer estar aqui com vocês, tá bom?